Oh 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 Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Viu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré apareceu E o bote dos indiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Viu navegando pelo rio abaixo Com um jacaré apareceu E o bote dos indiozinhos Quase, quase virou Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão, famílias? Começando mais uma videoaula Terça-feira Vocês viram onde a profe Fran está hoje? No nosso bote dos indiozinhos Já cantamos, já cantamos, já dançamos Ontem, a nossa hora do conto foi sobre os índios Porque foi o dia do índio, não é mesmo? Então, esta semana será uma semana direcionada sobre os índios Nós vamos entender um pouquinho mais A cultura deles O que eles comem O que eles fazem A casa deles Um pouquinho de cada coisa Que legal, não é mesmo, galerinha? Mas para tudo isso acontecer O que nós devemos fazer? Aham! Primeiro a nossa oração Pedindo a proteção do nosso paizinho Juntem as mãozinhas Obrigada, Jesus Obrigada, Paizinho Pelo teu amor Pelo teu cuidado Te pedimos a tua direção, Senhor Nesta linda semana que está começando Nós te amamos, Jesus Amém! Amém, galerinha do maternal Vamos para as nossas atividades de hoje? Então, galerinha Olhem só aonde a Prof. Fran está Ah! O que vem aqui atrás da Prof. Fran? A casinha do índio Vai dizer que não parece uma casinha do índio O nome da casinha é Oca Olhem só O nome dessa casinha é Oca E ela é no formato de um triângulo Uma das formas geométricas Que legal, né, galerinha? Muito legal Mais uma descoberta No nosso incrível mundo, né, galerinha? Mas você sabe o que nós vamos fazer hoje? Já que nós escutamos sobre a música do índiozinho O bote dos índiozinhos Vocês lembram? Quantos índiozinhos tinham lá naquele bote? Vamos lembrar juntos com a Prof. Fran? Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez no pequeno bote Dez índiozinhos Façam assim com as mãozinhas Dez índiozinhos Olhem só o que a Prof. Fran fez aqui Um bote E essa será a nossa atividade de hoje Vocês irão fazer aí um bote Se vocês têm um pátio Um gramado Um lugar grande para fazer Vocês podem fazer essa atividade ao ar livre Assim como a Prof. Fran está fazendo aqui na nossa escola Peguem um papel pardo Ou então podem juntar as folhas de ofício Uma cartolina Fazer um bote E nós vamos fazer os índiozinhos Sabem como? A Prof. Fran vai dar uma sugestão Fazendo com carinho Na nossa mãozinha Vamos lá então? Cabral descobre o Brasil E olha quem ele viu Deu de cara com o índio Prepara até meu coca Que é pra gente dançar Hoje é o dia do índio Cabral descobre o Brasil E olha quem ele viu Galerinha Olhem só como ficou lindo O bote da Prof. Fran Cheio de índiozinhos Vamos contar juntinhos? Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nós temos Dez Índiozinhos Neste Bote Façam assim com os dedinhos Dez Então esta é a sugestão de atividade de hoje Se vocês tiverem um gramado Como a Prof. Fran falou Vocês podem fazer assim No chão Na grama Num cartaz Se vocês quiserem Vocês podem fazer também Em uma folha Quantos índiozinhos vocês quiserem Se vocês quiserem fazer só um Se vocês quiserem fazer cinco A quantidade de índiozinhos que vocês quiserem Combinado turminha Quero deixar muitos beijos Fiquem com Deus E tchau tchau